Meus amigos comerciantes estão pessimistas para as vendas do dia das mães. Segundo pesquisa da Fé Comércio, 7 em cada 10 comerciantes da capital não acreditam em aumento no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Olha, não está fácil. A vida está difícil. A vida está difícil. E quem tem um pouquinho está segurando para não gastar. E os comerciantes, eles já estão com o alerta ligado. Põe no ar. Os artigos femininos estão em evidência nas lojas do comércio varejista de Rio Branco. Por todos os lados, os filhos e pais são atraídos para o consumo alusivo ao segundo domingo de maio, o dia das mães. As promoções e parcelamentos nas compras nunca foram tão necessários, já que o consumidor está retraído. Mesmo assim, há quem esteja desacreditado que todo esforço será recompensado com bom fechamento nas vendas. O povo está comprando mais, só o necessário mesmo. Não tem mais aquele dia das mães que a gente vendia bastante, né? A gente era esperado aquele dia. O desânimo do vendedor tem fundamento. Segundo pesquisa da Fé Comércio, 7 em cada 10 comerciantes não acreditam em maior faturamento de vendas para o dia das mães, quando comparado com o mesmo período do ano passado. A pesquisa ouviu 274 empresários do comércio varejista entre os dias 18 e 22 de abril. Por outro lado, há quem esteja motivado acreditando que o lado sentimental fale mais alto nesta temporada. Johnny Reis é um deles. O vendedor explica que muita gente está entrando na loja de calçados para pesquisar. Outros estão levando o presente. Para ele, são sinais de que o resultado pode ser positivo. A partir da próxima semana, eu creio que vai explodir aí, vai entrar muito grande aqui na loja para levar muito sapato com as mães aí, né? A empresária Natália Carmin administra uma rede de lojas. Ela acredita que o comércio pode sofrer uma reação nesta, que é a segunda melhor data do ano para vendas e só perde para o Natal. Na rede, sorteio de brindes e muitas promoções foram preparadas para a próxima semana. A empresária defende que a criatividade é uma das armas para vencer a crise. A gente está com um ano atípico, né? Todo mundo fala em crise, né? Mas a gente acredita que aqui no Acre não existe crise, né? Acho que é algo mais psicológico do que realmente é. As pessoas estão mais cautelosas em gastar, né? Então, assim, elas estão mais dando prioridade em algumas coisas, né? Então, assim, a gente tem que divulgar mais e ter mais atratividade para atrair os nossos clientes. Olha, o momento não é dos melhores, não. Não é dos melhores. Você já viu a quantidade de imóveis à venda nessa cidade? A quantidade de imóveis à venda. A quantidade de imóveis para alugar. É imensa. Basta dar uma rodada pela cidade, que onde você passa. E tem casa e apartamentos para todos os gostos. E para quem tem muito dinheiro e para quem tem pouco. Tudo à venda. Isso é o quê? Resultado de uma crise insuportável de um país que gastou muito mais do que arrecadou. Isso é a verdade. Legenda Adriana Zanotto